Vamo! Vamo sair daqui! Caralho mano! Ah não abre! Ah não não! Baby! Ah, a mulher de preto fica em pé! Aff, velho! Aff, velho! Aff, velho! Aff, velho! Aff, mano! O manequim olhou pra mim aquela hora! Tem um armário ali! Pitch! 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 Tá bom? Não dá pra sair! Caralho! Mano, que medo, cara! Que medo, velho! Não dá pra abrir! E aqui! Ahn! Bota a porra! Caixão, mano! Caixão, velho! Caixão, mano! Puta, cara! Aff! Ahn! Ahn! Meu Deus do céu! Esse aqui é um caixão! Tinha carta dentro do caixão! É! É a carta daquela mulher de preto! É! Eu, desde que nasci, tô morta! Mas eu prometi! Mas você prometeu! É! Mesmo passando o sangue na... Mesmo passando o mesmo sangue na veia, na nossa veia, você tá vivo! Você tá vivo! E por isso! Você não precisou... Morrer enquanto tava vivo! Nossa! Que coisa nada a ver! É! Você também! Se você conseguir morrer... Não! Viver enquanto morre! É! Nós vamos voltar pra nossa... Pequena sala! Caralho! Que coisa nada a ver, mano! Se você conseguir... É! Morrer morrendo! É! A concha vai fechar! Acho que ele tá falando caixão! Se você conseguir morrer morrendo! É! Ah! Isso aqui eu não sei dizer não! Mas vai... Uma flor vai... Vai nascer pra sempre! Vai ficar nascendo pra sempre! Você sou eu! Você sou eu! Você virou eu! Até que enfim! E eu vou ficar... Brotando! Nascendo aqui! Mano! Mano! Que... Que sem noção isso! Veia! Então mano! Não tem nada! Dentro eu tô... Ai caralho! Ai! Vou sair! Vai aparecer! Vai aparecer sim! Aaaaah! Adukei! Aaaaah! Adukei! Aaaaah! Apriu! Oh baby! No baby! Don't do this! Don't do this! Motherfuckers! Aaaaah! Morra! 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 Matei! Nossa! Que merda! Morro! E aí tem ali? Não! Ah! Tem aí! Tem ali! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Mas... Pra que isso cara? Aff velho! Aff! Ah! Caralho! Ah! Outra carta! Eu achei que tudo ia acabar se eu aceitasse! Aceitasse não! Se eu... Aceitasse seus pensamentos! Aceitasse essas coisas! É... Você aquela vez... Me empurrou! Mesmo... Calma aí! Mesmo que aquela vez você tenha me empurrado de propósito... Eu te perdoo! Pelo fato de eu não conseguir andar mais... Eu te perdoo! Eu te perdoo tudo! É... Com certeza! É... Eu não posso estar aqui! É... Pelo fato de eu estar aqui... Você foi pras trevas! Você foi pro lado escuro! É... Pelo fato de você ter me aceitado... Você não consegue mais sair... Das trevas! Desculpa! Eu entendi isso! É... Não importa onde eu esteja escondida... Você vai ficar me procurando! É... Não importa onde eu fuja... Você nunca vai desistir! Por isso... Eu só tive que fazer isso! Isso aqui! Fazer isso esperando que... É... E que alguma luz nessas trevas! Calma aí! Então... Será que aquelas duas... Aquelas duas meninas... Era a irmã... E a... Que a que tava na cadeira de roda... Morreu! A... Ela... Morreu não! A... A de preto empurrou... A de vermelho... E ela parou de andar! E nisso... A que parou de andar... Se matou... Pra... De preto... Não... Se preocupar mais com ela! Deve ser alguma coisa assim... A história... Cabuloso né velho! Pra que né... Se matar né... Uma coisa tão... Boba! Né! Não se matem! Por favor! Sério! Eu vou... Sentir falta de vocês! Ok! Ahn... Oh mano! Apagou meu computador! Merda! Eu vou dar um save aqui! É... Tem mais... Uns 10 minutos acho! Então... Tem mais uns 10 minutinhos aqui... Talvez dá pra acabar hein! Vamos lá! Eu corto da Misaki-chan! 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 Eu gosto muito da Misaki! Ela tem uns peitão legal... E uma coxa legal... E usa... E usa meia em cima do... Do joelho! Eu acho muito legal isso! Dá tesão! Hahaha! Que merda! E ela usa saia curta! Muito bom isso! Eu gosto! Hey baby! Vamos entrar aqui então... No quarto da Misaki-chan! Misaki-chan! Yahoo! Ok! O que que me espera aqui Joe? Uau! Uou! Ó! 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 Quem tá ali! Mas você de novo! Hehe! Ó! Já achei duas já nessa gravação! Ah! Que medo! Calma aí! Eu vou olhar aqui de longe! Ó! Tem roupa preta ali! Ó! Tem roupa preta ali! Ah! Tem uma caixa! Deixa essa caixa pra... Depois! Ó! Tem um vestido preto! Ó! Quem tá aqui de novo! Mano! Essa é falsa! Hehe! Pitch! Calma aí! Vou ver o que que tem aqui desse lado! Mano do céu! Mano do céu! Mano do céu! Tem um item! Vamos pegar esse item! Caiu uma cabeça! Nossa! Tem vários itens aqui! Vamos pegar! Não! Esse aqui eu deixo pra depois! Vou pegar esse aqui! Primeiro! HADUK! 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 Oh! Hum! Livro! Então! Nesse livro! Não... Não... Não tive vontade de ler! Hehe! Porque... Tinha muito asterisco! Que eu digo! Não dava pra... Não dava pra ler algumas partes! Então já ignorei! Olha lá! Joe! Oh! Tá faltando um... Um item! E tem o... O negócio da... Da Missa Ki aqui! Tinha 7 anos! Hum! Ela tem problema com memória! E tem medo de espelho! Hum! Talvez seja difícil pra ela curar a doença dela! Né! E é... E tem alguma coisa a ver com a pessoa do quadro 412! Ok! Olha o susto! Eu... Eu o quê? Wow! Não precisa ter medo! Não precisa ter medo! É a hora do tratamento! Acho que ela foi abusada sexualmente! Isso! Agora como sempre... Fica quietinho! Não precisa se preocupar! Só vou usar minha seringa em você! Não precisa! Só vou usar minha seringa em você! Safadinha! Olha o susto! Olha lá! Buuu! Buuu! E firmeira! Bonita ela! Oh! É o médico! EDA! Vem cá! Tchau! Uhuu! 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 Matei já! Eu acho que eu to usando o filme muito forte cara! Olha pra trás! Caralho! Eu vou usar o filme... 7! Tchau! Ei já! Tchau! Fata o filme! O que é isso? Não adianta que eu sou bom. Fiquei bom nisso. Não adianta que eu sou bom. Oh, a lente. Devia ter pego antes, cara. Deixa eu ver pra que serve essa lente. Então, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Ah, esse aqui automaticamente tira a foto do fantasma que está mais perto. Ah, legal, né? Vamos ver esse puzzle aqui agora. Ok. É pra ligar os desenhos, né? Ok, é fácil ligar os desenhos. Ah, não é fácil não, cara. Ah, é assim? Acho que é assim. Aí, esse aqui 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 é assim. Aí, esse tá certo. Aí, esse vem aqui. E esse vem aqui. Oh! Ninja, né? Chave E a foto Foto de uma mulher sem rosto É, mas isso aqui tá falando Essa aqui sou eu? Não, mano Yon! Que que é Yon? Ah, quatro, seis, sete Que isso, mano? É o quarto de quem isso aí, será? Ó, tinha uma bonequinha ali Não sei se vocês viram De quem que é esse quarto, velho? Uh! Ó, tem uma mulher aí, ó Quem que é essa? Será que essa é assim? Rosto? Essa, essa pessoa Essa pessoa, o que? Essa pessoa acabou o capítulo Yo, man, valeu então aí, galera Por ter assistido mais essa parte do Fatal Frame Foi legal gravar Então aqui eu finalizo O capítulo cinco Né, o próximo a gente vai pro Meio do jogo já, capítulo seis, velho Mas passa muito rápido, né? Será que vai dar pra acabar o Fatal Frame É... Em menos de Quarenta partes? Será? Será? Então, é É isso mesmo Valeu aí por ter assistido E até a próxima parte Então Bye, bye! Uh! 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 Oh, yeah!